Gente, Bezerrão, é o melhor vendedor de ato e feijão e machista, olha os machistas do homem aí, ó Bota aí, Bezerra, bota quente, Bezerra Esse homem é diferenciado Cachaça serrana, pega a cachaça pra nós mostrar, pega a cachaça, Bezerra E a pedra de amor lá, Bezerra Olha aí a cachaça do Bezerra aí, ó Cachaça de qualidade pedra, olha aí, ó Bezerra, quanto é que tá a cachaça de dois litros, Bezerra? Dez reais por litro, dez reais por litro Dez reais por litro, e a pedra de amor lá? Seis reais Seis reais um quilo, bota quente, Bezerra Bota feijão, machista, chiata O homem é desenrolado, bota quente É show, papai Dez reais por litro, e a pedra de amor lá?